Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 21 de abril e a missão é filmar com drone os trabalhos da rodovia LMG 760. Neste momento estamos passando em Cavagrande, distrito de Marliere. O asfalto da LMG 760 vai facilitar um pouco a vida dos cidadãos de Cavagrande para irem a Marliere, resolver algum problema, prefeitura, alguma coisa assim. O asfalto não chega até Marliere, mas na entrada para os autores, depois do bar 2 e 1, serão mais alguns quilômetros que vão facilitar a vida dessas pessoas. Agora o quente pelando, será quando concluir o asfalto. Não sei se vai concluir nessa etapa agora, mas vai facilitar. Outra observação que eu faço, é... Vocês podem notar que a rodovia não está sendo cuidada, não. Olha só, olha a esquerda e a direita. Vejam que a vegetação está invadindo o asfalto, está vendo? Outra coisa, não tem acostamento, tá? Então, o motorista vai ter que ficar muito atento mesmo. Não tem acostamento. E, evidentemente, quando o asfalto até... Vamos dizer que vai até a BR-262. Quando terminar, vai aumentar o fluxo, né? O que nós estamos vendo é a usina de asfalto, logo quando você sai de Cava Grande. Então, foi montado esse complexo. Eu não sei dizer que equipamentos são esses. Mas, se você que conhece essa área, pode dizer com mais segurança sobre esses equipamentos. Eu sei que... Também não posso afirmar. É a Usiminas que... É a Usiminas que fornece a escória, tá? Então, foi montado esse complexo aqui. E, como foi dito, isso fará com que também, né? O distrito de Cava Grande, ele... É... Entre no outro patamar. Agora, vocês estão vendo um trecho. É em Santo Antônio da Mata. Vocês notam que o asfalto termina e começa um trecho de terra. Eu acredito que esse trecho, ele não recebeu o piso asfáltico da outra vez. Eu acredito que tenha sido... O motivo seja essas encostas. Vocês estão vendo? É um terreno diferente. E acredito que, aqui, haverá necessidade de uma intervenção mais detalhada. Uma intervenção mais cirúrgica. Porque, se não for feito um trabalho de escora nesta encosta, Certamente, ela vai descer com as chuvas. Então, eu acredito que seja um projeto à parte para garantir. Veja agora esta imagem. É... À direita. Nota que, realmente, desceu uma quantidade considerável de terra. Então, este é o motivo que foi paralisado o piso asfáltico nesse ponto da outra vez. Aqui é onde está localizado o Barra Dois Irmãos. Serve também como QG para as máquinas, estacionamento. O asfalto, oficialmente, termina aqui, né? Considerando a obra anterior. E vamos fazer um sobrevoo. E, ao mesmo tempo, eu vou colocar a imagem feita com a motocicleta. Você está vendo aí. É... no nível zero. Acelerei um pouco mais o vídeo. Para que a gente consiga sincronizar mais ou menos esse tempo. É... esse trecho, você está vendo? Estão trabalhando nele, né? Para... preparando a base para receber o piso asfáltico. Logo depois do Barra Dois Irmãos. Hoje, 21 de abril, né? É um feriado. E a galera está... Está atuando com força aí, está vendo? Eu estava até conversando com um amigo aqui agora. A previsão é que esse piso asfáltico chegue na Lagoa do Elvésio. Esse mês ainda, né? Mês que vem. Mês que vem, desculpa. Mês que vem. É... Fala seu nome para nós aí. Walter. O Walter. O Walter, ele... Ele está trabalhando na obra aqui, tá? Então, ele passa essa informação quente para a gente. E hoje, você trabalha até a tarde, Walter? Hoje, a gente vai trabalhar até mais tarde. É, né? Então, obrigado. É, verdade. Até que, nessa época agora, não está tão quente, né, Walter? Acho que pior é quando é calor, né, carinho? Nossa mãe, imagino, cara. Pois é. Fazendo um voo aqui. Agora eu vou subir um pouco mais. Para que vocês tenham uma ideia melhor. Aqui, essa entrada aqui, salvo engano, pessoal, é para... É onde o Noé tinha uma fazenda. O Noé, ele, ele, é... Que foi o proprietário lá onde foi construído o bairro Floresta. Eu lembro que, algumas vezes, muitos anos atrás, eu e um amigo meu, a gente vinha aqui e saía com o carro abarrotado, de laranja, mexerica. Era uma maravilha, viu? O São Noé... Boas lembranças do São Noé. Passei um susto uma vez, rapaz. O São Noé é uma pessoa muito assim... É... Fácil de lidar, né? Mas com convicções fortes. Eu lembro que eu estava chegando em casa e eu parei um pouco antes para comprar cigarro quando eu fumava. Encontrei que o São Noé, ele, todo alegre. Ele, rapaz, foi e sacou um 38. Ô, Betão, vou te mostrar um negócio aqui. Ele sacou um 38, rapaz. E começou a dar pipoca para cima. Isso é nas meia-noite, mas... Pedindo mais uma vez que você não esqueça de deixar seu joinha. Inscreva-se em nosso canal. Tem muito conteúdo. Só que o meu canal, ele é bagunçado. Tem de tudo. Tem viagens de moto. Tem coisas da roça. Tem vídeo só com drone. E eu encontrei essa galera aqui. Esse pessoal aqui é pesado no pedal, tá? Está aqui o Zeca, os amigos dele. Sábado, domingo, feriado. Esse pessoal está montado no porco mesmo. Pedalzinho, delícia. É, isso aí. Um abraço, pessoal. Até mais. Bom, tchau.